Quer pendurar acessórios de forma rápida, prática e descomplicada? Com a DERI você organiza e decora sem precisar furar a parede. Os ganchos autoadesivos a DERI suportam até 3 kg e são ideais para auxiliar o seu dia a dia na organização de roupas, toalhas, chaves, utensílios de cozinha, placas, colares e objetos em geral. Para aplicar é muito simples. Limpe bem a superfície de aplicação, você pode usar álcool líquido. Depois, remova o papel protetor do gancho e aplique de uma só vez na posição final. Agora que você já sabe, é só colocar os ganchos e liberar espaço dentro de casa. Conheça mais sobre os produtos a DERI acessando o nosso site e as redes sociais. A DERI, colou, tá colado!